Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim contar pra vocês, que vocês sempre me perguntam, e agora Bruna, o que tu vai fazer? Então eu vim contar pra vocês o que eu vou fazer. Muitas pessoas colocaram aqui embaixo, muitas dietas diferentes, outras pediram pra mim continuar. Então o que eu vou fazer? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Mas pelo aplicativo da dieta Dukan, se diz que se você falhou, saiu fora, pisou na bola, você teria que voltar tudo de novo no começo a fazer a fase ataque. Beleza, então se você queria continuar na Dukan e queria fazer isso, é assim que está dizendo lá. Mas, como eu não sigo regras, eu sou a Bruna e faço do jeito que eu quero, né? Eu sempre conto pra vocês que todo mundo tem lá o seu jeitinho e eu dou as minhas adaptações. Eu vou fingir que nada aconteceu, óbvio que a gente sabe que aconteceu, como eu disse pra vocês, eu saí fora nesse final de semana e também vou sair no outro, porque o outro eu vou ser madrinha. Mas, como eu gostei muito da dieta Dukan, lembrando que eu falei pra vocês que eu não sei que se eu fizesse novamente eu iria ter o mesmo resultado. Mas agora a gente vai continuar como se fosse a cruzinha. Por quê? A cruzeiro entra agora a alimentação verduras e legumes. Ainda continua não tendo frutas e continua sendo zero gordura e zero açúcar. Tá, gente? Então o que eu vou fazer? Não são todos os dias, quando você chega na fase de cruzeiros, não são todos os dias que você pode comer isso. Fica tipo PP, que é proteína pura, e PL, que é tipo proteína com legumes. Aí, se você tá seguindo a cruzeiro, tem gente que faz um dia proteína pura, um dia proteína e legumes, um dia proteína pura, um dia proteína e legumes. Tem gente que faz dois dias proteína pura, dois dias proteína e legumes. Vocês entenderam, pessoas? Então o que eu vou fazer? Lembrando que na quarta-feira a minha sogra vai vir jantar aqui em casa. Então a quarta-feira, pra mim, à noite, eu vou fazer... A gente vai fazer esse jantar com a minha sogra e com o meu sogro, então a gente vai estar comendo junto. Não vai entrar. Então por isso que eu decidi o quê? Vamos fazer a fase cruzeiro. Eu vou fazer segunda, terça, que é amanhã e terça, PP, proteína pura, igualzinha a gente fez no começo, a fase ataque. Na quarta-feira, que seria a PL, eu vou fazer o quê? Vou seguir na PL e tal, mas à noite vou comer com a minha sogra e com o meu sogro. Na quinta e na sexta, na quinta eu faço PL, aí eu faço PL certinho, proteína e legumes. E na sexta, proteína pura, purinha, proteína pura. Ou seja, ficaria segunda e terça proteína pura, quarta e quinta, proteína e legumes e sexta proteína pura. Vocês estão entendendo mais ou menos? Só que na quarta, como eu estou dizendo pra vocês, vou sair fora um pouquinho, porque eu vou jantar com a minha sogra e meu sogro, porque eles estão de férias, vão me jantar aqui em casa. Entenderam, pessoas? Então eu só tô passando aqui rapidinho pra explicar pra vocês o que eu vou fazer. Não tem importância, se você estiver seguindo a sua low carb e o seu jejum, continuem, porque eu posso dizer que o meu jejum eu sempre vou fazer, independente se é 14 horas, 15 horas, 16 horas, 18 horas, eu vou fazer o meu jejum, porque eu sou adepta ao jejum e eu gosto do jejum. Se você já faz alguma outra coisa diferente, ok, tamo junto, bola pra frente, a gente vai conseguir. E temos aí uma meta, eu tenho a meta do Projeto Madrinha e além disso, depois que eu vou o Projeto Madrinha, a gente tem outra meta, que é chegar nos 70 quilos. Oh my God! Entenderam, pessoas? Então é isso. Só tô passando aqui pra avisar vocês como eu vou fazer. Entenderam? Então quando chega lá na quarta-feira, ai Bruna, na fase ataque não pode, PL, não pode mesmo, no entanto que eu não vou fazer a fase ataque, a gente vai fazer como se fosse a fase cruzeiro. Só que eu estou aí tirando a quarta-feira por causa deste fato que já contei pra vocês. Certo, pessoas? Então é isso, já tá muito tarde, hoje eu tive um ensaio de padrinhos, né, com os noivos, então meio que deu uma enrolada em tudo, mas é isso. Tamo junto, tô tentando me segurar, gente, não comi igual eu comi final de semana passado, mas eu já sei que amanhã a balança vai subir, é tira e queda, se eu comer alguma coisa fora da dieta, a balança sobe mesmo. Mas é como eu te falei pra vocês, bora seguir em frente e tentar baixar esse peso, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já com o final de semana, força, a gente vai conseguir seguir a semana certinho, beleza? Como eu já disse pra vocês, né, vamos fazer de tudo, eu consegui fazer a semana certinha da fase ATAQ e essa semana só não vai ficar certinha por causa de quarta-feira, mas do resto é isso que eu vou fazer. Então tamo junto, se você quiser fazer comigo, bora lá, se inscreve aqui no canal pra gente ver se vai ter algum resultado, se o resultado vai mudar, vai ser diferente, eu não sei como é que vai ser, porque já não é igualzinho a fase ATAQ, né? Mas tudo bem, o resultado que der a gente vai ficar feliz, porque o importante é que a balança está mexendo. O duro é quando a gente faz de tudo e a balança continua no mesmo lugar. Aí é duro, gente, ninguém merece. Mas certo, pessoas? Então é isso, tamo junto, beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!